É muita ratonalidade no bagulho, a vida é louca, eu sou mais ainda, é o cifrão E me seguiu RDF, que é brincado lá, é Eu tô ligado que tu gosta de um bandido, que a adrenalina gosta de correr perigo Tapa na flor e outro tapa na rabeta, combinação perfeito, luteado na leveira Dá um Tzão do caralho, tô com fogo na buceta, vou de 4 na piroca, rebolando bem Não tô te ouvindo, me acompanha Vai macheta, vai macheta, vai macheta, minha buceta Vai macheta, minha buceta, vou de 4 na piroca, rebolando bem Eu tô ligado que tu gosta de um bandido, que a adrenalina gosta de correr perigo Tapa na flor e outro tapa na rabeta, combinação perfeito, luteado na leveira Dá um Tzão do caralho, tô com fogo na buceta, vou de 4 na piroca, rebolando bem Vai macheta, vai macheta, vai macheta, vai macheta Dá um Tzão do caralho, tô com fogo na buceta, vou de 4 na piroca, vou de 4 na piroca, rebolando bem Não tô te ouvindo, me acompanha Vai macheta, vai macheta, vai macheta, minha buceta Vai macheta, minha buceta, vai macheta, vou de 4 na piroca, rebolando bem Esse é o beat no beat, ele é pica pra caralho Dá lança hit É um Lux, o produtor é pra жизни Pode usar de referência, só não vai se copiar Vai Brianna